Exatamente. Regra simples, design... não. Exatamente. Esqueci. Exatamente. 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 Como... é um jogo de... com elas você pode roubar... como somos um ano... não explodiram, vendem seus cristais. Aí... 500 e... Bosta! Miserável. Caraca! Não, eu desisto. Eu desisto, velho. Um dos atrativos pra gente foi o custo. A gente falou... nossa. Um dos atrativos pra gente foi o custo. Nossa. Um dos atrativos pra nós... não. Um dos atrativos... um. Não. Dois mil anos depois... Promou, gravou, foi! Exatamente. Vai lá. Foda. Ta-ta-ta-ta... Isso!